Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco, aqui compreendemos melhor o que é a geografia. Nesse vídeo resumimos o capítulo 9 da obra Geografia, Pequena História Crítica, do grande geógrafo brasileiro Antônio Carlos Robert Moraes. Antes de começar, peço para você que curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. A crise da geografia tradicional e o movimento de renovação a ela associado começam a se manifestar já em meados da década de 50 e se desenvolvem aceleradamente nos anos posteriores. Os geógrafos vão abrir-se para novas discussões e buscar caminhos metodológicos até então não trilhados. Isto implica uma dispersão das perspectivas, na perda da unidade contida na geografia tradicional. No início da segunda metade do século XX, a geografia tradicional começou a viver o seu período de crise. Vários geógrafos romperam com suas perspectivas diante do desgaste das incertezas promovidas pela geografia tradicional. Passou-se a questionar pontos diversos da geografia, que até então passaram ao largo, sendo ignorados. Dentre esses pontos estão o objeto de estudo, que nunca foi efetivamente definido para a disciplina, o método, que davam à geografia um caráter puramente sintético e descritivo, e o significado dessa ciência, que nunca ficou claro. Para muitos, essa crise e enxurrada de questionamentos foram benéficas, pois abriu para a geografia a possibilidade de renovar-se. No período da crise, o mundo vivia grandes paradigmas. O modo de produção capitalista atingia sua fase monopolista, onde se formaram as grandes corporações que passaram a dominar o mercado, eliminando a concorrência promovida pelos médios e pequenos burgueses. A crise de 1929 sepultou o liberalismo clássico, que teve de engolir a intervenção estatal, terrivelmente abominada por ele, na economia, para solucionar esse problema global. O mundo estava em profunda transformação. A urbanização só crescia. No campo, a agricultura se modernizava. E a globalização levaria ao desaparecimento dos hábitos e culturas locais em prol de uma civilização mundializada. Neste contexto, Moraes afirma que, abre aspas, o planejamento econômico estava estabelecido como uma forma de intervenção do Estado. E com ele, o planejamento territorial, com a proposta de ação deliberada na organização do espaço. A realidade do planejamento colocava uma nova função para as ciências humanas. A necessidade de gerar um instrumental de intervenção. Enfim, uma feição mais tecnológica. A geografia tradicional não apontava nessa direção. Daí sua defasagem e sua crise. Fecha aspas. A base filosófica do positivismo clássico também tinha, há muito tempo, sido superada. Críticas internas e renovações fizeram parte desse processo, que, segundo Moraes, foi ignorado pela geografia tradicional, sendo ela um dos últimos baluartes do positivismo. Outra razão para a crise da geografia consistia em problemas internos, como a indefinição do objeto de estudo dessa ciência, a impossibilidade de generalização dos fenômenos próprios do conhecimento científico e os dualismos presentes nas diversas vertentes em que a geografia se desdobrou. Cabe ressaltar que esse movimento de renovação foi disperso, resultando em diferentes métodos de interpretação acerca do conhecimento geográfico, gerando um amplo acervo de concepções e duas propostas antagônicas para a geografia. Dito isso, Moraes conclui. Abre aspas. A divisão do movimento de renovação da geografia em duas vertentes, a crítica e a pragmática, está assentada na polaridade ideológica das propostas efetuadas. A unidade ético-política não implica diretamente perspectivas unitárias com respeito a métodos. Entretanto, isso não esvaice a característica comum de cada conjunto, que transparece, por exemplo, nos horizontes de crítica à geografia tradicional. Fecha aspas. Muito bem, aqui se encerra o resumo deste capítulo. Espero que ele te ajute em seus objetivos. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais. Nos vemos em breve para o capítulo 10. Um abraço e até a próxima.